Tem uma mini surpresa Já fiquei assustado, pelo jeito vai ser muito difícil montar essa cozinha Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo Hoje eu tô começando o vídeo aqui na cozinha porque eu vou montar uma cozinha com vocês Mas não é essa cozinha, é essa cozinha Aqui dentro dessa caixa tem uma cozinha Uma cozinha branca, parecida com essa de verdade Só que essa daqui é a cozinha do Marcos e da Laura Isso mesmo que vocês ouviram Essa vai ser a cozinha do Marcos e da Laura Só que eu preciso montar Ela veio toda desmontada dentro dessa caixa Aqui tá escrito ó Cozinha Uptown em cor branca E ela é uma cozinha para crianças acima de 3 anos O Marcos tem 5 anos e a Laurinha tem 2 Então é quase pra Laurinha Marcos, quantos anos você tem? 5 Então você pode ter essa cozinha Sabe pra quantos anos é essa cozinha? 3 3 3 anos E a Laura tem quantos anos? Você lembra? 2 E agora a Laura pode brincar? 4 Acho que não né? É que ele tem 2 anos, 3 3 anos Se ele virou 1 ano, depois ele virou 2 anos, depois ele vai fazer 3 Mas falta pouquinho pra Laura fazer 3 Então a gente pode brincar com ela Então a gente pode brincar com ela Só que ela tá dormindo Vamos fazer uma surpresa e tentar montar a cozinha enquanto ela tá dormindo? E eu também pode brincar Claro, você pode Você vai me ajudar a montar? Sim Então tioca Pra montar a gente vai usar a nossa caixa profissional de ferramentas Stanley Deixa eu ver o que a gente precisa primeiro Chave de fenda depois Isso não, não, não Precisamos de luvas E mais luvas Mais luvas? Deixa eu ver quantos tem Quantas luvas a gente tem aqui? 4 Qual você quer? Sem logotipo ou com logotipo? Sem logotipo Então essa daqui é sua Vamos ver o que temos Manual de instruções, obviamente E muito isopor Eita nóis Olha isso Muito parafuso Já fiquei assustado Pelo jeito vai ser muito difícil montar essa cozinha Vocês lembram da cama do Marcos? Que eu tive que montar o estrado Madeira por madeira Isso aí tá parecendo a mesma coisa A Laura acordou E acabou a surpresa Laura tem uma surpresa Você não podia ver ainda Mas pode descer Vem Tem uma mini surpresa Não era para você ver ainda Mas pode ver, tá bom? Acho que você não vai entender nada ainda Tchaca O que é isso? Você sabe o que é isso? É uma cozinha Bom, ainda não é uma cozinha É um monte de peça Olha quanto parafuso, Laura Eu não acredito Esse daqui é um quebra-cabeça, Laura Aqui temos o manual Nossa, é muita peça É quase 40 peças Oh my God Oh, oh, oh Acho melhor a gente começar a montar já Senão a gente não vai terminar hoje Primeira coisa que a gente vai fazer É tirar todas as peças daqui Com muito cuidado Vamos colocar o isopor no chão Aí a gente vai pegando todas essas peças Que estão numeradas E colocando aqui Muito bem, Laura Coloca aqui, ó Aí no chão Vai colocando no chão Esse também Isso, aí no chão Muito bem, Laura A Laura vai levando o isopor Essa é a 26 26? Pronto Tiramos tudo da caixa Tem mais de 40 peças aqui Muita peça, né, Laura? Marcos? Aqui, ó Halloween Halloween? Sim Aqui temos uma lista com todas as peças Aqui uma lista com todos os parafusos e peças Então vamos para o passo número 1 First step Pegue a peça número 3 com a número 3 A número 40 com a 40 Com o parafuso M Com a chave de fenda e Oh my god Vamos por partes Peça número 3 Parafuso M Parafuso M M4 É esse aqui A peça número 3 está aqui E a 40 está aqui dentro Que eu estou vendo Já montei uma, duas, três e quatro peças E agora vamos para o passo número 5 No total a gente tem apenas 32 passos E ainda faltam muitas peças Então eu vou montar só mais algumas peças E vou parar para comer Porque eu já estou com fome Agora eu preciso encontrar a peça 26 A 28 E a 24 Nossa, aí a 29 24 28 E a 26 Eu lembro que é essa daqui Porque eu já fiz Oh yeah baby E agora a gente precisa de parafuso C F e K Esse é o C F E K F E K Tchau, tchau. 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 Eu não terminei ainda a cozinha, mas a Laurinha está aqui fazendo um teste, vendo se é boa. E aí Laura, é boa ou não é boa? Sim. Sim. Deixa eu ver se esse fogão é bom. Não. Não, 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 eu quero um hambúrguer, você faz pra mim? Tá. Dá, obrigado. O que você vai fazer agora? Um hambúrguer. Outro hambúrguer? Cuidado pra não queimar meu hambúrguer, tá bom? Tá bom. Hum, obrigado. Tá lavando a louça agora? Hum. Nossa, esqueceu de abrir a água. Tá. Pronto, agora sim. Que loucura. Isso que é bom. É um controle. Isso que é bom. Isso que é bom, né? Terminei a cozinha depois de muito trabalho, depois de 32 passos. E muitas peças. Terminada. Muito linda a cozinha, olha isso. Tem micro-ondas. Geladeira. Tem um telefone. Temos quatro bocas. Pia com torneira. Isso daqui é pro forno. Isso daqui, eu acho que é um lava-louça. Aqui do lado também tem um suporte, ó, pra colocar ou pano de prato, ou rolo de papel. A parte aqui eu achei muito legal é que tem duas prateleiras que dá pra guardar coisas. E tem esses quatro pininhos que também dá pra pendurar utensílios de cozinha. O Marcos e a Laura subiram, então eles não viram a mini cozinha terminada ainda. Ela tava pela metade, a última vez que eles viram. E eles subiram pra tomar banho e dormir. Então eu vou fazer uma surpresa pra eles amanhã quando eles chegarem da escola. Eu vou mostrar, além da cozinha montada, um monte de utensílio de cozinha de brinquedo que a gente comprou pra eles também. Então não perde o próximo vídeo que vai tá muito legal. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um super like agora. Compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo a partir de agora, se você tá chegando agora. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. É só clicar e você recebe notificação de todos os vídeos que a gente postar a partir de hoje. Claro que você também precisa ativar o sininho. Então não só se inscrever, você tem que se inscrever e ativar o sininho. Vai lá no meu Instagram que eu vou postar uma foto muito legal da gente montando a cozinha. Vai nessa foto e comenta que você veio desse vídeo pra eu ficar sabendo. Antes de dormir eu preciso recolher toda essa bagunça. E preciso organizar também os utensílios de cozinha que eu vou mostrar pro Marcos e pra Laura amanhã quando eles chegarem da escola. Eu tô pensando em já deixar a cozinha montada. Eu vou pegar os utensílios que estão escondidos no armário e deixar a cozinha montada com as panelas dentro dos armários. Vai ter colher, como se fosse colher de ferro, colher de pau, vai ter prato muito legal. Se você chegou até aqui, não esquece do like. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui!